Me fale sobre seu carro Meu carro é um Fiat 147 E a gente foi feito um upgrade Colocamos o motor de Tempra Turbo Com a central injeção Ingepro Ingepro Eixo forjado, caixa do Tempra Turbo Ficou bem bacana, troço legal Mostra o Pipoco pra nós Porra, mas que potência, hein?